Olá pessoas, tudo bem com vocês? Agora eu venho trazer o vídeo que eu adoro fazer e que vocês amam quando acontece Que é ver o Tico se lascando nesse canal A carinha dele ali atrás, que é bonitinha Eu não sei qual é a graça Enfim, vocês pediram, eu vou fazer um tutorialzinho de maquiagem Para eu deixar a pele natural, linda, bela, plena Então com vocês, meu assistente, Tico Pagani Oi? Oi? Tudo bem? Por que? Isso, vai me cagar com a cara toda Sim Sim Então, o primeiro passo vai ser esse produto aqui, que é o BB Blur E vou passar ele na cara dele Na cara dele todo Isso aí, para quem não sabe, é um primer E o que o primer parece? Ele fixa a tinta É, deixa assim Deve ser um pré-maquiagem, porque o primer geralmente é um pré-tinta Acertei? Acertei? Sim A segunda etapa é o BB Cream da Marielle A segunda etapa é o BB Cream da Marielle Como ele é um pouquinho mais claro que a minha pele, provavelmente vai ficar todo cagado É o tom que eu tenho, gente Então o que a gente vai fazer? Aplicar aqui nesse pãozinho Aplicar na pele da criatura dando batidinhas Nossa, que cheiro de álcool O segundo passo é fixar a base do BB Cream na pele Baking Você sabe o que é isso? Sim, é um baking pequeno Claro Então a segunda parte é passar o pó na cara Para deixar ele é mais lindo Que eu posso usar Para fixar mais essa base Maravilhosa no rosto Primeira etapa Vou passar com a esponhinha nas olheiras E agora eu aplico o pó na cara toda Com o pincel gordo Com esse pincel aqui eu vou aplicar um pózinho marrom Sabe por quê? Hum Contorno Hum hum Para deixar as bochechas, né? Bonitinho, né? O que a gente vai fazer? Vai ficar um blush com o pincel da guarda também Vai ficar um blush com o pincel da guarda também Hurra Vai, vai pra dizer, né? É borroca tudo. Anos de treinamento emo, tá? Não, não faz não. Já, já passa. Não consigo. Tá bom. Me desistir os olhos para baixo. Agora para dar uma profundidade no olhar, a gente vai fazer um esfumadinho básico. Fecha ali. Toma a cabezinha. E por último, mas não menos importante, um pontinho de luz. Fecha o olho. Até finalizar a maquiagem, não matou. Do Leandro, eu escolhi essa cor, que é a BB10. Eu escolhi. É. Não consigo. Olha para mim. Tem nada no seu olho. Tem sim. Eu estou medindo, não consigo. Já vai. Já vai. Tadadada! Essa é a maquiagem que eu gravo, hein? Você não passa um batom com essa portiça toda aí? É porque essa boca é muito pequena. E já está bem forte. Tadiga. Pode sair e vai lá. O problema de eu vir gravar vídeo aqui na casa da Priscila é que eu sempre saio daqui assim. Eu chego em casa e falo o que para minha mãe? Nada. Desculpa, mãe. Claro que não deu. Mas eu sou vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês gostaram dessa maquiagem maravilhosa. Por favor, dê um joinha aqui para a gente. De mínimo, né? Se inscreve aqui no canal. Siga a gente em todas as redes sociais. E depois eu venho fazer um tutorial decente de maquiagem para a gente. É só para dar uma animadinha. Um beijo. Até o próximo vídeo. E aí Assim é feito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí